A CIDADE NOVA Ah... Oh... Assalamualaikum, Zbaka وسلم متتبيع الأوفياء أينما كنتم وحيثما وجدتم مرحبا بكم في بازار الأميرات السلعة والسومة والاقالتي وهو كما أعود لكم كين جديد نحب أن نشاركوكم في البيضاء نمر لكم وكين جديدة وكين صود وكين آفير وكين كل ما مرحبا بكم Ah... الحمد لله Inscreva-se no canal Se 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 inscreva-se no canal E aí 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 nossa, vocês vão fazer trabalho e aí isto nos parou e aí depois só a 8.5 e aí depois vocês são a 8.5 e aí depois vocês são a 8.5 tem esse mas não se arrumou elas são a 8.5 você tem que usar fica essa 8.5 são os 8.5 há 8.5 foram os 9.5 eles foram os 10,5 será que eles estão lá? Não é suficiente. Vamos para o Bazar dozeam. O que é o tempo que vamos fazer? Será que podemos fazer? Sim. Sim. Vamos ao Bazar dozeam Vamos fazer o segurança. É o seguinte. Vamos fazer o segurança? Vamos fazer o problema. Vamos fazer o problema. Vamos fazer o problema. Então, vamos fazer isso aqui Não podemos fazer isso aqui Você está capaz de fazer isso Você está capaz de fazer isso Oh, Deus te abençoe Deus te abençoe 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 11 mil alles juntos e bem-vindo, nós vamos nos dar. Deus te abençoe e a quem faz o que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e a quem faz a enfermidade, e que Deus te abençoe, e que Deus te abençoe, e que Deus te abençoe, Deus te abençoe, e que Deus te abençoe, Deus te abençoe, isso é um modelo, a primeira pessoa que recebeu, aqui é cada um vamos fazer um pouco aqui, mas o que é? esse é o o Ohaah o que é o que é? esse é o outro o Senhor, pronto aqui é o que é o quão títico 10 mil 10 mil o que é o que é? 8 mil aqui é o quão títico Esse é o quão de salada O quão é bom? O quão é bom? Como eu vou fazer aqui? Apliquei Essa é a sua ideia 10 mil Apliquei 10 mil Quão de salada O quão é bom? Essa é a gente Essa é essa Essa é a gente O que é isso? 15 ou 20 anos? O que é isso? Isso é de carrega. Esse é o carrega. Não, mas é uma coisa que eu vou agir para vocês. Não tenho nenhum. Eu vou botar um... Eu vou agir para vocês. Então eu vou agir para eles. E eu vou agir para vocês. Vou dar um prazer para você viver Tenho muito Millionário Esse aqui de dez mil Por favor O que tem aqui? São uns 5 mil Rabbi e beare zombem e que vocês possam ser feliz e que vocês possam ser bom e que vocês possam ser e que você possam ser um bom então vai fazer 5 mil um prazer O que você quer ter que fazer? 5,000 Você quer fazer serviço para você? 6, 40 50 6. 1,5, 40 40 Rua, eu quero que você fique com você Ah! Hã! 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 Tô! Tô! Sim, nós vamos ao mesmo tempo de prestar você. Não, não, não. Ninguém, eu vou ajudar. Você dá para não ficar? Você vem. Ninguém. Você está trabalhando comigo. Acabou. Ninguém está chegando. Está batalha, irmão. Eu não posso ajudar você com esse batalha? Está encaixado. Eu vou dar essa batalha. Vamos ver aqui nesse quadrô. Não precisa de água como você vai usar 11 mil milhares. Esse batalha é uma coisa pra deixar um cara de pintar. A estourante vai para distrá lessar e é Caginha, uma alheoura e a rouba mustar BLATO 60,000 e pode ser do mais amo. Alheoura realmente é o Lois... colar ganska forte olha láfia Perseforme aqui fora 신ou? Aqui está, gibi uma colocação E 55,BOX querida chapa minha irmã, eu dei praga e eu barato eu vou dar uma fraga e eu barato e eu peguei eu te digo meu irmão, não tem uma desculpa vamos, vamos agir, logo que nós vamos aliar e vamos dar uma praga esse dia o que vai acabar com o lugar ele vai levar uma perda eu te amo e eu te amo a todos vocês, eu te amo Obrigado por assistir E aí 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 Não acima кого e aí E aí Aí E aí E aí E aí E aí Um pedido que ele foi um pedido O cara também pode fazer. Não é que não sei, vamos ter. Ainda temos que fazer. Isso é um pedido e essa é uma pedido. Vamos ver o pedido que é um pedido. Adem-se com as asas. É um pedido. Tem o pedido, asas e asas. Um pedido, irmão, quem sabe. O pedido que já está na minha filha. O pedido que já está aqui. O pedido que é a pedido que já está. Este é o pedido de décis. é deixa eu ver. será um modo deепo. ele é capaz o significado. para que o outro exemplo será melhor. vamos ver. é um salário que não tenha razão é uma salário que você tenha e R$55,000 R$55,000 é um salário é um salário seja o Senhor que for 1 a 1 a 1 a 1. 50 mil reais Seu melhor quebrar isso Vamos pra dar uma coisa Seja bem-vindo 1,5 mil reais Seja bem-vindo 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 O que foi? Aqui Vamos lá Seja bem-vindo Aperto a vida Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Aperto Azul Aperto Vamos para uma coisa 10 mil reais um bruxo oh em Deus um bruxo a lua a lua a trilha aqui no sombra a trilha é o príncipe um bruxo um bruxo um bruxo um bruxo um bruxo a trilha aqui no sombra aqui no sombra o bruxo Amém e amor de Deus e como você viu a live? e-mail 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 Amém Pijama Não conseguimos Não conseguimos Maravilhoso 70 A ver A ver A ver A ver O que é Do O que é Tudo bom A ver O que é O que é Nada O que é O que é O que é O que é Deus te abençoe. O que é que você achou? 120 milhas O que é que é isso? Eu vou te falar sobre isso Deus te abençoe, você e irmã, você é um espelha, você é um espelha, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. O outro é que eu gostei, Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que é que você achou? Isso é um espelha. O que é que ele é? O outro, ele é um espelhoso, ele é o outro. O que é o que é o que é o que é? Vamos pegar um barco e um carro pra cima Vou colocar uma tampa Vou colocar tudo uh dibujo Então você vai colocar você Vamos colocar uma camada no arroz Vamos colocar um barco É o mais acima que é o melhor Vamos fazer uma camada, ficamos fechados Odeco Heria é 60 mil a pouca de coelera Ele tem que ficar com todo Em baixo da libra de coelera Ava coisa é coelera Ava cauda de coelera Tem que ficar com toda coelera Odeco Heria é 60 mil a pouca de coelera Eu vou dar a gente com a Sela Odeco Heria é 360 mil a pouca de coelera Essa é a arma que você não está falando. Essa é a arma, eu acho. Essa é a arma que eu não sei. Eu sou um homem para você. Eu sou um irmão e eu sou um pijama. Essa é a pijama, eu estou fazendo uma pijama. É um pijama. É um pijama. É uma pijama. É um pijama. Aqui você tem uma pijama. Aqui tem uma pijama. Sim, esta é a primeira vez. Este é o primeiro alcançado. É o primeiro alcançado. Aqui está o o primeiro alcançado. Sim, é o primeiro alcançado. É a primeira vez. Você disse os alcançados muito. Vem надê-la. Amém amém. A-Masá-Allah. Essa é a casa da R$120,000. R$120,000. Não é quebra sua casa ou não é mais quebra sua casa Olha, não podemos comprar essa pasta A fã de oneceu é doi. Nesse dia 120 0,00 mil Não recego com a fila de uma fila Se você compra uma fila ou não recebe uma fila Porque não recebe uma fila de uma fila Estes suas graças Há 120,000 Se você compra uma fila Normal mo 125,000 Sua a fila será O Senhor, beleza doi Por que você vai ver isso? Algunos! Se tem com esse trabalho Você não sabe Estou com essa fila 12000 Qualificação Mas a fila da Ruaial Não está em quebra Ruaial Este é o carro Quintal Ruaial acho que ele não há nenhum avião Esse é um modelo de coler Ele tem um modelo de coler Ele tem um modelo de coler Ele tem um modelo de coler Racheida tem um modelo de coler Ele tem um modelo de coler por mim este tipo! Para todo mundo cair é caralho! e o chinês como um cair de zentão A ver, eu falo de 150 mil Não 12 mil aqui em mim mas tem um cair de zentão uma cair de 40 mil e 80 mil e cair de 90 mil itens que vou me levar Sim... Fomos ver os modelos A собой diria que você disse o que é o qual é? O que é que é o qual é, o qual é? Vamos passar por toda a terra, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Eu vou te dar um homem que eu amo, meu irmão. Nós vamos te dar um homem que eu não consigo mesmo. Vamos nos perguntar para você. Vamos para você ter uma coisa que eu tenho aqui, meu irmão. Não vai entrar em novo. É um homem que vai estar em novo. Vamos levar um homem novo para você. Essa é ação. Essa é ação. Essa é ação. Essa é ação. Essa é ação de 190 ou 180. E ação de 190. Portanto... Rye no dinheiro Rai no dinheiro Rai no dinheiro e Amor, eu sou obedecente Rai no dinheiro E as vezes eu vou pedir PROMPA Rai no dinheiro Vou ver o dinheiro e o dinheiro Veja a minha rede Veja o dinheiro aqui é o arroz e o arroz aqui é o arroz aqui é o arroz aqui é o arroz aqui é o arroz não temos que fazer a gente não tem que fazer aqui é o arroz aqui é 180 190 190 180 Ainda não tem mais de novo a gente tem mais de novo né está de novo ele é o arroz ele é o arroz a gente quer dizer ele é o arroz ele é o arroz ele é o arroz o arroz o arroz ele é o arroz ele é o arroz o arroz Sim, eu vou pegar você. Sim, eu vou pegar você. Sim, eu vou pegar você. Eu vou pegar você 180 mil. 180 mil. Eu vou pegar você. Não, eu vou pegar você. 170 mil. Isso é 120 mil. 120 mil. Deus te abençoe. Eu vou pegar você. Isso é 120 mil. Essa é completa. 100 mil. Essa é uma Essa é uma nova camisa, é uma nova camisa, é um novo camisa. A marca é um marber, é uma camisa marber, e é um outro camisa. É uma camisa nova, é um novo camisa. Olha a camisa camisa. E olha a camisa. O bairro. o que é? 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 não, não, é só um pouco. eu vou abrir. esse é 130 mil. 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 não tem um tipo de liça. eles e tem uma imagina. tem um tipo de liça e um tipo de liça. um tipo de liça. vc. ardиссem níveis de gale. osmeios. verdissim. workouts. and usufSON. aqui euила ela menos. considering um tipo de liça tá e pijama. and usufi é esse. got into one tipo de liça. o a O que é o que é o que é? Seja com uma coisa, Deus te abençoe. Essa é 75 mil. A gente tem a B-S-T-Short. Aqui. B-S-T-Short é 50 mil. B-S-T-Short é 50 mil. Essa é 50 mil. B-S-T-Short, Deus te abençoe. Se você quiser, essa é 80 mil. 75 mil esse é BST short 50 mil temos uma modelo muito essa é a sua 50 mil BST short 50 mil temos uma modelo muito 50 até 90 sim esse é 50 75 mil R$ 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 Aprova de 4 milhéros Esses 7 milhéros É fãs de 120 milhéros 120 milhéros 120 milhédros a melhor que a caira é o que é? o que é? é o que é isso? é o que você quer dizer a caira que tem um pijama que tem uma caira que tem um pijama é o pijama que tem um pijama que não vai dar para os outros que eles vão dar para eles essa coisa novamente é 120,000 é isso Não estamos apagando. É o grande, vamos lá! Neste forma. Olha por tudo, ei sim! Meh? Estou em torno? Estou em torno? Estou em torno? Estou comente para agora a gente. Nossa. Falei. Falei, você está em torno? Falei, você está em torno? Essa é essa. Eu vou pegar a louça O que é? O que é? O que é? Aqui, o que é? Essa é a louça A louça O que é? A louça A louça A louça O que é? Para o louça O que é que eu quero Para o louça Eu vou pegar a louça Eu só vou pegar a louça Eu vou pegar a louça O que é? O que é? Eu vou pegar a louça O meu nome În eu é um soma O qual é a louça Que ela é? É uma louça O que é esse? Ele é uma espécie. Meu Deus, é um dos anos 90 que milha. Quanto tempo? Jabor Muhammad. Vamos pegar a espécie. Temos que pegar a espécie. Poxa de cura. E pegar a espécie. Esse é um dos anos 90. É um dos anos. A espécie de espécie. Por que é um dos anos? É um dos anos que ele é um dos anos. então só tem duas Bahamas está tudo fobando agora tem um homem só tem bora é uma coisa com as leitura só tem uma coisa com a dente sim, sabe? é uma coisa com as leitura tem uma coisa ou uma mulher? é um homem carol em casa lente é um homem que não vai ser o nosso também tem uma coisa com a dente A gente tem duas peças de Deus! Isso é 25 para ele! Deus é ótimo! Ele não é 25 para eles! Ele é velho! A gente tem uma peça roda aqui! Ele é meu filho! Ele não é ele! Ele é bom! Ele é maravilhoso! Ele é um homem que não gosta. Ele é um homem que gosta dele! Ele é um homem que gosta dele! Não, 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 não. Amém. Muito obrigado. Amém. esse é o que você achou é que você conhece o que você conhece a carreira está de 50 mil você conhece esse outro seがとうou esse é outro O que é o que é o que é o que é? o que é o que é? o que é o que é? é o que é o que é? 8 litros 8 litros 50 mil 45 mil 45 mil 50 mil 50 mil 50 mil Isso é legal 1 litro 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 2 litros 2 litro 1 litro Articma 1 litro 2 litro 1 litro para tratar O que é o modelo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que ter um modelo de 8, 10. 10. 10. 10 models como o PS, cc. Ele tem que ter 1,2 para cada 4. Ainda há 4,3 para cada 1,2 para cada 1 para cada 1. O que é isso? O que é isso? Ah, meu Deus. O que é isso? Isso é isso. Isso é isso. É o emprego do que é de Almeida É o emprego O emprego É o emprego E o emprego É o emprego É o emprego É a emprego É o emprego É bom Então vamos ver o emprego É o emprego É uma geração Aqui tem 10 model E daqui a casa Aqui temos pe pioneers 80 Olho com nós. Quero dizer com vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tenha aluno. Beno. Qual é o amigo. Uol franqueira. Tua aqui o que ele disse. Tem como uma priiva de Zemora. Em português. Eventualmente naquele sein do interior. Em português. Quero ver que as luvas. Aqui é o bazar amirat número 2 Aqui é o bazar Aqui é o bazar O bazar O bazar é que você acolou a nossa vida Você acolou a nossa casa A gente vai dar uma hora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá . E aí . . . . . . . Onde está a ser, está a ser um barco no arroz. Agora nós estamos fazendo um barco no arroz. Não está aceita. Não está aceita. Onde está o barco no arroz. Nós disse que eu não tinha um barco! Passamos. É o barco. O barco número 1 e o barco número 2. Nós vamos cair em segurança. Nós vamos fazer o barco. não tem nada, não tem nada mas não tem nada e tudo isso disse que eles estão aqui eles falaram 10 mil mas não precisamos não precisamos deizar nós dizemos que não conseguimos Como é o que é o alimento? O alimento? Não sei se não, eu sou um homem que me disse o que eu sou. Ele disse que eu sou o alimento não sei se não. Ele diz um barter e um barter e um barter como ele diz. O meu amor, os bairros, os bairros, os bairros, os bairros, os bairros, os bairros, e os bairros, Amém